Meu Deus, será que o baú fugiu mesmo? Me importa o baú, saber o que o Nelly tá fazendo agarrado com a minha mãe. Ai, Matheus, porque ela não quis ir sozinha e pediu que o Nelly acompanhasse ela. Sei muito bem que tipo de companhia o Nelly faz pras mulheres. Primeiro casamento que eu vejo sem noiva. Deus que me perdoe, mas abandonar a noiva na igreja, ainda mais na cadeira de roda, é uma maldade, né? Você viu que o Nelly não desgruda da Esmeralda, viu? Raul, eu não acredito que a parte vai levar isso até o fim. Tô aqui. Eu. A noiva. Sozinha. Eu não sei o que fazer, minha filha. Eu não posso começar o casamento sem o noivo. O noivo chegou, padre. Irmãos, por favor, com postura. Nós estamos na casa de Deus. Pode começar o casamento, padre. Baú, eu pensei que você não viesse mais. Eu não fujo das responsabilidades. Não falei que ia casar? Agora eu vou levar esse casamento até o fim. Posso começar o casamento? Cadê o fraco cor-de-rosa que eu mandei fazer pra você? Eu tô casando. Eu cansei dessa palhaçada. Se você quiser, você pode desistir. Quem disse que eu quero desistir? Irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar o casamento de Patrícia Gouveia e Gustavo Brandão, o baú. Que Deus é do mundo e o baú. Amém. 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 Bom, Amelinho, agora que a gente já tem o nosso papel de padrinho, eu vou pegar o Felipe e o Tapamarino e depois vou pra casa, tá? Como vai pra casa? Eu tenho uma porção de provas pra corrigir, Amelinho. Edu, as provas que se danem. Você vai deixar a mãe do seu segundo filho sozinha numa festa de casamento? O quê? Você tá me dizendo que vai ter festa? Ai, Edu, você já viu casamento sem festa? Ah, que ótimo. Vamos festejar.